O meu pai assinou nóis Passeio de garanguejo Depende da maré Não vou ficar chorando Vendo a vida passar Louvando o meu banco Louvando a alegria Ai, quero um som wait A boca fala aquilo que o coração tá cheio Tá cheio! A boca fala aquilo que o coração tá cheio Tá cheio de amor Tá cheio de amor A boca fala aquilo que o coração tá cheio Tá cheio de amor, a boca e o meu coração tá cheio Tá cheio de amor, tá cheio de amor Tá cheio de amor, tá cheio Tá cheio de amor, tá cheio Tá cheio de amor, tá cheio de amor A boca e o meu coração tá cheio Tá cheio de amor, tá cheio de amor Tá cheio de amor